A cada instante, o destino político do Brasil parece ser moldado por forças invisíveis e imprevisíveis. Em meio a esse turbilhão de incertezas, me vi intrigado com as profecias enigmáticas de Nostradamus, o vidente francês do século XVI, cujas palavras crípticas ressoam através dos séculos, desafiando nossa compreensão do futuro. Será que, em suas centúrias, Nostradamus anteviu o destino de Luiz Inácio Lula da Silva, o atual presidente do Brasil? Será que as chamas das suas visões iluminam o caminho para o que está por vir? Este é o momento de parar e refletir sobre as palavras do profeta e suas possíveis implicações no futuro do líder que governa nossa nação. Antes de começarmos o vídeo, gostaria de pedir a todos que estão enfrentando dificuldades, como desemprego, doenças ou vícios, que deixem seus nomes nos comentários. Temos um grupo de oração dedicado a orar por sua superação, cura, libertação e vitória. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e deixe seu like. Agora vamos ao vídeo. As profecias de Nostradamus são conhecidas por sua complexidade e ambiguidade. Contudo, quando me debrucei sobre suas quadras, senti como se estivesse desvendando um mistério sombrio, um presságio das tempestades políticas e sociais que podem estar prestes a desabar sobre o Brasil. As visões de Nostradamus, ao serem trazidas para o contexto atual, ganham uma nova relevância, uma nova urgência. É como se as palavras de séculos passados tivessem esperado pacientemente, ganhando força até o momento em que fossem lidas novamente, agora, neste exato instante, quando o futuro de Lula está em jogo. A primeira profecia que me chamou a atenção foi a da Centúria Primia, quadra 35, onde Nostradamus fala de um leão jovem que superará o velho em um campo de batalha, em um duelo singular dentro de uma gaiola de ouro. O peso dessas palavras ressoou profundamente em mim, como um presságio de confronto iminente. Ao analisar essa visão, senti como se estivesse testemunhando a ascensão de um novo líder, jovem, ambicioso, disposto a desafiar Lula, o velho leão. Será esse duelo um reflexo das próximas eleições? A gaiola de ouro, um símbolo de riqueza e poder, me pareceu uma alusão à corrupção, uma sombra que tem pairado sobre Lula e sobre tantos outros líderes ao longo da história. A referência às duas frotas divididas me trouxe à mente a polarização que corrói o tecido social e político do Brasil, uma divisão que, se não for tratada, poderá culminar em consequências devastadoras. Ao mergulhar na segunda profecia da Centúria II, quadra 45, fui tomado por uma sensação de desespero crescente. Muito tarde virão os altares dos deuses em torno do templo. Abrirá o pântano. Em uma nova seita se verão muitas ondas até que da fome venha o grande escândalo. Essas palavras, impregnadas de simbolismo, sugerem um cenário sombrio, um pântano que se abre, revelando um caos escondido, uma nova seita que pode ser vista como movimentos políticos emergentes, desafiando as estruturas tradicionais que sustentam nossa sociedade. O grande escândalo da fome parece pressagiar uma crise econômica de proporções épicas, uma tempestade que ameaça desestabilizar o governo de Lula. Será que estamos prestes a testemunhar o colapso das instituições que até agora mantiveram a ordem? Em seguida, a terceira profecia da centúria terceiro, quadra 71, me transportou para um cenário ainda mais desolador. A torre de novo será destruída pelo príncipe estrangeiro no seu dia. Perda de coragem na terra latina olhando o céu. A fé perfeita, perdida. O simbolismo da torre é inescapável. Poderia representar o próprio governo brasileiro, prestes a ser abalado por forças externas. O príncipe estrangeiro evoca a imagem de influências internacionais que poderiam estar tramando contra a estabilidade de Lula, talvez através de sanções, talvez através de acordos econômicos que nos colocam em uma posição de vulnerabilidade. A perda de coragem na terra latina é um sinal de alerta, um prenúncio de que a fé nas lideranças e na economia poderá ser irremediavelmente abalada. Seria este o prelúdio de um futuro em que a esperança se dissipa, deixando para trás apenas um vazio frio e aterrador? Ao prosseguir para a quarta profecia da centúria quarto, quadra cinquenta, fui tomado por uma inquietação que parecia vir do próprio núcleo do meu ser. Liberdade não será recuperada. O ousado capturado pelo inimigo, em seu lugar, será posto um pequeno gênio, o que então nunca estará em república. Essas palavras são de uma clareza perturbadora. Elas sugerem que, apesar dos esforços, a plena liberdade política e econômica pode nunca ser restaurada. O ousado capturado pelo inimigo pode muito bem ser Lula, enredado em tramas políticas que ameaçam sua posição. O pequeno gênio que toma seu lugar evoca a figura de um líder tecnocrata, uma mente afiada, porém desprovida da conexão com o povo, alguém que nunca se alinhará com os ideais republicanos que Lula defende. O que essas palavras me disseram foi que o futuro poderá ser marcado por uma liderança que, embora inteligente e capaz, estará distanciada das necessidades e desejos do povo. A quinta profecia, da centúria quinto, quadra cinquenta e três, me fez sentir como se estivesse no epicentro de uma grande convulsão global. A lei de Marte, a do Sol, se deixará a lei do Sol, sendo desgraçada. O Atlântico, por aqueles de Gênova, será grandemente assediado pelas grandes forças. Aqui, Marte, o deus da guerra, parece sugerir conflitos iminentes, talvez internos, talvez externos. A lei do Sol, que simboliza paz e prosperidade, sendo desgraçada, poderia indicar a perda desses ideais sob o peso da guerra e do conflito. A menção ao Atlântico evoca imagens de alianças internacionais, de pressões externas que podem vir a sufocar o Brasil. O que essa profecia me disse é que Lula poderá enfrentar desafios que não vêm apenas de dentro do Brasil, mas de fora, de forças globais que conspiram para testar sua liderança e a resiliência do país. A sexta profecia, da centúria sexto, quadra noventa e sete, me fez contemplar a fragilidade do nosso planeta e as forças incontroláveis da natureza. O céu arderá a quarenta e cinco graus. O fogo se aproximará da grande nova cidade. No instante, uma grande chama saltará quando se quiser bem ver o normando. Essas palavras são um presságio de desastres naturais, talvez incêndios devastadores, talvez mudanças climáticas que podem alterar para sempre a face do Brasil. A grande nova cidade poderia ser São Paulo, Brasília ou qualquer outra metrópole que esteja no caminho dessas forças destrutivas. O impacto econômico e social de tais eventos seria incalculável, exigindo respostas rápidas e decisivas de Lula e de seu governo. Estaria o presidente preparado para enfrentar a fúria dos elementos? Ou será que essas forças naturais irão expor as fragilidades da sua administração? Ao chegar à sétima profecia, da centúria de oito, quadra vinte e três, senti um frio na espinha ao contemplar as palavras de Nostradamos. Letras gregas voando pelo ar produzirão aquele que será esperado a água trêmula, uma grande necessidade urgente de socorro. A menção a letras gregas me fez pensar em crises econômicas como a que assolou a Grécia, crises que podem muito bem se repetir em solo brasileiro. Aquele que será esperado pode ser um líder emergente, alguém que surge em meio ao caos, prometendo salvação. A grande necessidade urgente de socorro é uma previsão de tempos difíceis, tempos em que a economia pode ser posta à prova, exigindo ações imediatas e eficazes para evitar um colapso. Será que o Brasil está à beira de uma crise tão profunda que apenas uma liderança nova e inesperada poderá nos salvar? A oitava profecia da Centúria 9, quadra 34, trouxe consigo uma sensação de iminência, como se o perigo estivesse à espreita. A nova perseguição será devastadora. O exército bárbaro virá contra ela, tal que de Roma o envio será, e a liga abandonada será santa. Essas palavras parecem sugerir uma nova era de perseguição, talvez política, talvez social. O exército bárbaro poderia simbolizar crises ou movimentos sociais intensos, forças que se voltam contra o status quo. A liga abandonada evoca imagens de alianças desfeitas, de pactos que não são mais mantidos, deixando o governo de Lula vulnerável e isolado. O que me ficou claro é que o futuro pode trazer consigo desafios que Lula nunca imaginou, vindos tanto de dentro quanto de fora, abalando as fundações do seu governo. Finalmente, a nona profecia, da centúria X, quadra 75, foi a mais enigmática de todas. O anormal deixará seu lugar nas costas de Espéria. Será tempestade? Essa profecia parece ser uma culminação de todos os presságios anteriores. O anormal pode ser uma referência a figuras políticas que fogem ao convencional, enquanto a tempestade e o novo guia podem simbolizar uma mudança radical na liderança política. O rebanho de elefantes perseguidos evoca imagens de partidos políticos sendo caçados, de alianças sendo postas à prova. E, finalmente, o príncipe de guerra de raça bárbara sugere a ascensão de um líder belicoso, que traz consigo o risco de conflitos devastadores. O grande perigo ao povo latino é uma advertência clara de que as forças em jogo não são apenas locais, mas globais, e que o Brasil, sob a liderança de Lula, poderá enfrentar desafios de magnitudes sem precedentes. Em conclusão, as profecias de Nostradamus, quando vistas à luz do contexto atual, oferecem um vislumbre assustador do que pode estar por vir. Lula, o velho leão, poderá enfrentar uma tempestade de proporções épicas, uma série de desafios que testarão não apenas sua liderança, mas a própria resiliência do Brasil.